Olá pessoal, hoje vou passar para vocês a receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Os ingredientes são 2 cenouras grandes cruas, 4 ovos inteiros, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de fermento em pó. E para a cobertura, 4 colheres de açúcar, 6 colheres de chocolate em pó, 2 colheres de manteiga, 3 colheres de água. Primeiro passo, coloca a cenoura no liquidificador, os ovos e o óleo. Vamos bater agora. Agora, numa tigela à parte, vamos colocar as 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos peneirar. As 2 xícaras de açúcar. Vamos juntar 1 colher de fermento em pó. Vamos colocar a mistura que nós batemos no liquidificador. Agora vamos levar ao forno, colocando numa forma que foi untada com margarina e farinha de trigo. Vamos levar ao forno, que foi pré-aquecido a 180 graus. Depois de 45 minutos, nosso bolo já assusta. E você só vai desenformar na hora que ele estiver frio. Vamos fazer a cobertura, vamos colocar todos os ingredientes da cobertura de uma vez na canela. Manteiga, o açúcar, a água e o chocolate. Quem não tiver chocolate, pode colocar o achocolatado mesmo. Nós servemos essa cobertura durante uns 3 minutos. Aí pode desligar Dá uma batidinha nela A colher mesmo E vamos aplicar no bolo Muito obrigada por ter assistido o vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho para receber novos vídeos Até o próximo E ative o sininho para receber novos vídeos E ative o sininho para receber novos vídeos E ative o sininho para receber novos vídeos E ative o sininho para receber